Ela dança na pista, ela mexe, rebola, ela para o baile, ela faz, ela sabe, ela sobe e desce, ela vai até o chão Ela só curte rap, ela dança, motiva, ela sabe que eu acho que é a mais linda garota Tô ligadão na tua vibe, toda sensual, menina do charme, princesa Venha na noite, é valiosa, para qualquer festa, top, ela encanta, bebe água, me deixa o energético de lado Comportada até demais, ela que domina a festa, destaca no meio do salão, toda sexy, olhar irradiante Menina, veneno, eu sei, o quanto eles te desejam, só de imaginar o seu beijo, eu fico louco de vontade De sentir os teus lábios, você é simplesmente a mais linda do baile Vem cá, deixa eu poder te tocar, sentir o seu calor e te acariciar Te peço, uma noite ao seu lado, pra fazermos amor e nos apaixonarmos Menina, você é tão elegante, seu cheiro hipnotiza, faz tudo brilhante Suor, perfume, marcas da noite Ela dança, ela mexe, e na noite destaca entre várias mulheres Ela é... a mais linda do baile Ela dança, ela mexe, e na noite destaca entre várias mulheres Ela é... a mais linda do baile Ela dança e rebola, ela mexe, exceta essa mina me encanta, já sabe que brilha no baile Nas festas, ela é a mais linda Já chega checando, jogando o seu charme Com drink na mão, ela fica à vontade, balança os cabelos, rebola até o chão Beleza ela tem, não precisa de batom Na batida ela é seca, na cama ela domina Menina, cê sabe que é a rainha do peito, no espeto do meu castelo E é por isso, princesa, que eu te quero pra sempre comigo Aonde eu for, quero ter você na alegria e na dor Mas vem, vem que eu te quero Nas rodas de samba, coab e favela Brute só mais essa, fica aqui comigo Não saia do meu lado, que eu te mostro o paraíso da noite E as estrelas lá do céu, traseiros momentâneos e uma taça de chatão Vamos brindar agora sobre as luzes de leão Ela dança, ela mexe, e na noite destaca Entre várias mulheres, ela é A mais linda do baile, a mais linda do baile Ela dança, ela mexe, e na noite destaca Entre várias mulheres, ela é A mais linda do baile, a mais linda do baile Ela dança, ela mexe, e na noite destaca Entre várias mulheres, ela é A mais linda do baile, a mais linda do baile Ela dança, ela mexe, lindamente destaca Entre várias mulheres, ela é A mais linda do baile, a mais linda do baile A mais linda do baile, a mais linda do baile